Depois de ter iniciado bem o Campeonato Brasileiro e até sonhado com uma vaga na Libertadores da América, o Atlético vem passando dificuldades no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro tem 41 pontos e ainda não garantiu sua permanência na Série A para a próxima temporada. Mas por que o Atlético caiu tanto de rendimento dentro do Brasileirão? Confira a opinião dos nossos comentaristas. Eu sinceramente não sei o que se passa lá pelas bandas do Antônio Ascioli. Incrível como o time caiu de produção e qual seria o motivo. Eu não acompanho o dia a dia do Atlético, não poderia chegar aqui e falar, foi por isso ou por aquilo. Mas algumas coincidências, desde que teve aquele problema de indisciplina envolvendo o João Paulo, Natarael que foi mandado embora, João Paulo ficou meio sem aquele ambiente que tinha antes. Daqui a pouco já escala o time, já põe o João Paulo lá para o lado esquerdo do campo. Há aquela situação de um jogador ser trocado constantemente. Zé Roberto não marca os gols, põe o Montenegro também não marca. Isso dá insegurança para quem está jogando e para quem está no banco. Então acredito que tudo isso contribuiu. E o Marcelo Cabo acabou não acontecendo como a gente esperava que pudesse resolver os problemas técnicos da equipe dentro de campo. Eu acho que o primeiro ponto a ser analisado foi a perda de jogadores importantes por longo período. Foi o João Paulo no primeiro momento, depois o Marlon Freitas. E o Atlético desconfigurou o seu meio campo. Tão tradicional como Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo. Isso fez com que o time perdesse rendimento e passou a ter dificuldades na criação. E até na marcação também, porque o Marlon Freitas ajuda muito aí. Quando esses jogadores voltaram, esse meio campo quase não foi formado. Porque entrou um, entrou outro e o Atlético acabou se perdendo por aí. E o outro ponto foi a perda de confiança. O time está sem confiança. É um time inseguro. Cria muito, mas não consegue fazer os gols. Eu acho que esses são pontos fundamentais que explicam essa queda de rendimento do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético, na minha opinião, entrou na zona de conforto. Quando terminou o primeiro turno, que fez 25 pontos, achou que a permanência já estava garantida. Foi tropeçando, jogo após jogo, na era barroca. E continuou achando que tudo estava normal. Ah, o time está jogando bem. Ah, o time tem uma produção muito interessante. Só que parou de fazer gols. E agora tem que reencontrar aquele futebol perdido na primeira metade do campeonato.